E aí galera e atômicos, tudo bem com vocês? Já ouviram falar em broxamento? Broxamento é uma das técnicas de produção do que a gente vai falar hoje, que é o processo de usinagem. Nesse processo de usinagem a gente trabalha com vários materiais e vários dos produtos que a gente conhece são feitos através desse processo. Um exemplo deles, o bloco do motor é feito nesse processo e até os ferramentais, ou seja, os moldes de produção para injeção, sopro. Antes de mais nada, não se esqueça de dar joinha, que isso é fundamental para a gente, aperta a joinha aí, não custa nada para vocês. Aperta o sininho para receber mais notificação quando tiver um vídeo novo e não se esqueça de se inscrever no canal, além de divulgar o canal para outras pessoas que você sabe que gostam muito desse tipo de conteúdo. Essa série de vídeos, que é Como Se Faz, é baseada no livro do Chris Laftery, Como Se Faz, 92 técnicas de produção para design de produto, não necessariamente só para design de produto. É para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais sobre os processos de produção. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produto, sócio criativo da Atom Studios e Núcleos, youtuber, podcaster e professor universitário. E hoje a gente vai falar de um processo muito utilizado em ferramentarias, e é o principal lugar onde se usa isso, inclusive para fazer moldes de, por exemplo, peças que vão ser injetadas, sopradas e assim por diante, que é o processo de usinagem. E o processo de usinagem inclui toneamento, mandrilhamento, faceamento, furação, alargamento, frezamento e broxamento. A usinagem pertence ao ramo de produção que faz parte da categoria denominada de processos com remoção de cavaco. O que significa esses cavacos? É aquilo que sobra após eu ir debastando e retirando o material para conseguir a forma que eu desejo. Ou seja, sobra uns pedacinhos. Eles parecem uns cabelinhos de anjo, assim, parece um cabelinho crespo. Todos os processos de usinagem têm em comum o fato de envolverem corte de uma forma ou de outra. Usinagem também é usada como método posterior à conformação, como método para acabamento e para acrescentar detalhes secundários, como, por exemplo, roscas. O próprio termo usinagem engloba muitos processos diferentes. Esses incluem diversas formas de trabalho em torno, tais como toneamento cilíndrico externo, toneamento interno, faceamento e rosqueamento. Todos esses consistem em mover uma ferramenta de corte contra uma superfície de peça em bruto que é mantida em rotação em torno de um eixo. Torneamento geralmente refere-se ao corte da superfície externa, enquanto também há o torneamento interno de cavidades. No faceamento, a ferramenta é usada para cortar a extremidade plana da peça em rotação. É também empregado para limpar a face de extremidade, embora a mesma ferramenta possa ser usada para remover o excesso de material. Rosqueamento é um processo que usa uma ferramenta afiada para criar os filetes de rosca no interior de um furo anteriormente fabricado. Furação e alargamento são operações de torno, embora possam ser feitas numa frezadora, furadeira ou à mão mesmo, mas que demandam ferramentas distintas. Como nas outras operações feitas no torno, a peça de trabalho é fixada no centro de um cabeçote rotativo denominado placa de castanhas, ou simplesmente castanha. Enquanto a furação é um processo direto para criar um furo. O alargamento envolve o aumento do diâmetro de um furo pré-existente, conferindo um acabamento interno mais suave e é feito com uma ferramenta especial, com diversas arestas cortantes. Outros processos de usinagem incluem o frezamento e o broxamento. O frezamento é feito por uma ferramenta rotativa semelhante a uma broca, que é geralmente usada para cortar uma superfície metálica, embora possa ser usada em diversos tipos de materiais, plástico, madeira e assim por diante. O broxamento, por sua vez, é um processo empregado na criação de furos, rasgos e outras características internas, tais como a forma interna de uma chave de boca, que foi forjada. Por exemplo, forjei a peça, fiz um processamento, dou o acabamento através do processo de broxamento. Vou falar sobre algumas características agora desse processo. Volume de produção. Estes podem variar conforme o tipo, mas frezamento e torneamento, controlados por computador ou o famoso CNC, envolvem várias ferramentas de corte trabalhando ao mesmo tempo, o que resulta em elevados volumes de produção. Este vasto repertório de técnicas também inclui usinagem manual de peças únicas. Custo unitário versus capital investido. Em geral, não há custo de ferramental especial para uma determinada peça, mas o preparo da máquina e sua posterior reconfiguração reduzem as velocidades de produção. Entretanto, o processo ainda pode ser econômico para pequenas corridas de produção. Prezamento e torneamento, controlados por computador, CNC, usam arquivos de CAD para automatizar o processo e produzir formas complexas que podem ser feitas em lotes ou em produção em massa. Embora ferramentas padrão possam ser usadas para a maioria dos trabalhos, ferramentas específicas podem vir a ser necessárias, o que aumentará os custos como um todo. Ou seja, aqui tem uma dica muito legal que é tomar cuidado com os tipos de desenho que você vai fazer. Uma coisa que acontece bastante, eu tenho um fillet que é um arredondamento de um canto e às vezes eu fico brigando, ah, eu quero um fillet de 1mm, eu quero um fillet de 1,1mm, né? E às vezes a gente só tem ferramentas em polegados, o que quer dizer que ali vai ser aproximadamente 0,9mm ou 1,2mm de ferramentas. Eu estou dando um exemplo bem simples, tá? Como as ferramentas, ou seja, as brocas que são produzidas muitas vezes são feitas em polegadas, é legal a gente seguir o que chega mais próximo para evitar que você precisar produzir de novo, você precisar ferir o molde, eu não preciso pedir para construir uma ferramenta com essa característica de tipo de fillet de 1mm, tá? Então é legal você levar em consideração isso e na hora de pensar o desenho já pensa nessa lógica. Velocidade, varia dependendo do processo especificado. Superfície, usinagem envolve até certo ponto polimento e é possível obter excelentes resultados sem necessidade de trabalho posterior. Ou seja, como havia falado, muitas vezes esses processos são usados justamente como processo final de um longo processo de cadeia de produção. Então, tem uma conformação e daí você faz, por exemplo, polimento é um processo que você faz bastante. Então você fez a peça, fundiu a peça, por exemplo, em alumínio. Aí você faz o polimento através desse processo, tá? Então ele é muito processo utilizado para acabamento, beleza? Tipos, complexidade de formas. O trabalho realizado num torno determina que as peças sejam assimétricas, uma vez que a peça em trabalho é mantida em rotação, em torno de um eixo. Peças fresadas iniciam sua vida como um bloco de metal ou outro material, como a gente comentou. E o processo permite que formas muito mais complexas sejam fabricadas. Tamanho. Peças usinadas vão desde os componentes de relógio até turbinas de grandes portos. Vai depender do bloco que você vai querer usinar. Se prepare esse bloco, às vezes é pequeno, às vezes você pode preparar um bloco maior e fazer isso. Inclusive, é possível você mandar fabricar esse bloco no tamanho específico que você precisa para moldes. Quando a gente está fazendo molde, a gente pega um bloco para poder fazer a usinagem disso, fazer as cavidades do molde. Uma das primeiras informações que eu passo para o produtor de molde, o que ganha muito tempo para quem está trabalhando. Aquele lado, por exemplo, os baldes que eu já fiz de pipoca. Beleza? Esses baldes, antes mesmo da produção, eu entrava em contato. Na verdade, o fornecedor entrava em contato e já tinha essa coisa de um falar com o outro. Para avisar, olha, o tamanho dessa cabeça vai ser X por Y. Ele falou, beleza, então eu já posso pegar o bloco de molde, já posso pegar esse bloco e posso até já deixar ele retinho, bonitinho. Ou seja, usinar e preparar esse bloco para que depois a gente faça o molde dentro dele. Eu faço a cavidade, na verdade, dentro dele. Não, a cavidade dentro dele. Então, nos baldes acontecia muito isso. Ele falou, vai ter tanto por tanto, então já pode cortar essa peça. Ele já cortava esse bloco e já preparava o bloco. E, se não me engano, ele inclusive já dividia o bloco no meio porque ele sabia que metade dele ia ser para um lado e outra metade ia ser para o outro lado. Para que no fechamento eu conseguisse ter a figura inteira. Esse molde aí do Deadpool, tá? Foi feito justamente nesse processo, beleza? Isso é um legal, isso é bem legal. Para, inclusive, dar andamento num projeto. Às vezes você está quase finalizando um produto, você está numa etapa de finalização. Já está tudo certo, você está finalizando, conferindo o arquivo, um monte de coisa. Já dá para você passar lá para o produtor o tamanho desse bloco. Ele vai fazendo isso e você ganha, muitas vezes, você pode ganhar uma semana ainda de trabalho tranquilamente. Aí vai de você correr que nem um louco, fazer a finalização, entregar rápido. E aí no cara vai demorar uma semana porque ele vai fazer o bloco e tal. Então é legal você ter esse contato com o produtor, beleza? Isso, aliás, a gente usa muito esse recurso. Tolerância. Peças usinadas podem apresentar níveis de tolerância excepcionalmente elevados. Mais ou menos 0,01 milímetro é o normal, ou seja, centésimo de milímetros. Materiais relevantes. Usinagem é geralmente aplicada aos metais, mas plásticos, vidro, madeira e mesmo cerâmicas também fazem parte do uso desse processo de usinagem. No caso de cerâmicas, há certos tipos de materiais que podem ser projetados para serem usinados, permitindo novas formas de processos desse tipo de material. Produtos mais comuns. Peças típicas de indústria. Pistões, parafusos, turbinas e uma grande quantidade de itens pequenos ou grandes para os diferentes tipos de indústria. Rodas de liga leve para veículos são torneadas para dar o acabamento à superfície. Métodos similares. O termo usinagem engloba uma seção tão ampla de processos que se pode considerar como a denominação de uma família de processos de fabricação, mas você pode considerar o torneamento dinâmico como uma alternativa ao torneamento convencional. Questões de sustentabilidade, uma coisa que a gente fala bastante. Esses processos são baseados apenas em energia mecânica, sem uso de calor, assim o consumo de energia é baixo. Entretanto, por causa da natureza desses processos, muitos rejeitos são gerados. Os cavacos. Dependendo do material, os rejeitos podem ser reaproveitados ou reciclados. Esse é um ponto importantíssimo. Vamos dizer que eu estou usinando um bloco de alumínio. Usinei o alumínio e tal, beleza? Os cavacos que restam, eu consigo derreter isso aí novamente e fazer um novo bloco de alumínio. Inclusive, tem uma das universidades que eu dou aula, que faz um trabalho muito importante, eles separam as latas que os alunos tomam, refrigerante e tal, não sei o que lá, e fazem lingotes de alumínio justamente para fazer depois peças de alumínio para a própria universidade. Isso é muito legal. É um processo bem utilizado e é um processo importantíssimo para a reciclabilidade do material, beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Bom, não se esqueça de dar joinha, que isso é muito importante para a gente, tá? Eu vejo que muita gente visualiza, mas não dá joinha. Aperte o sininho para receber mais notificação e não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera. E até o próximo vídeo de Como Se Faz.